Eu sou o professor Baroni da Suno Research e eu quero convidá-lo a assinar o canal, curtir o vídeo e sempre lembrando que nós temos aqui alguns conteúdos exclusivos que são colocados nos comentários e na descrição do próprio vídeo aqui abaixo. Uma pergunta muito comum é, Baroni, o que eu devo perguntar ao gestor? Se eu fizer uma ligação, se eu quiser interagir com o gestor, o que eu devo perguntar para ele? E eu quero destacar para vocês 10 perguntas que vocês podem fazer aos gestores. Vamos lá, a primeira delas, você pode comentar um pouco mais sobre a história da gestora? Eu acho que é importante cada um conhecer um pouquinho mais sobre a história de cada uma das gestoras que você está ali alocando o seu capital. Outra pergunta, qual a escala de importância que os fundos imobiliários representam dentro da gestora? Lembrando sempre, fundo imobiliário tem que ser um ativo importante dentro da prateleira da gestora. Terceira pergunta, quantos profissionais são dedicados exclusivamente para cada um dos fundos imobiliários ou é uma equipe que gerencia todos os ativos de todas as categorias? Importante. Quarta pergunta, há uma equipe interna de engenharia dedicada para acompanhar a manutenção e conservação dos imóveis, especialmente nos fundos de tijolos? É importante que você tenha uma equipe de engenharia que faça esse acompanhamento recorrente dos ativos. Quinta pergunta, como vocês avaliam o risco de crédito dos locatários? É uma reavaliação feita sempre com frequência? Como é que você monitora a qualidade de crédito dos locatários? Sexta pergunta, o que é feito para maximizar a transparência na comunicação com os atuais cotistas? Como você trata isso nos relatórios gerenciais? Como é que você desenvolve isso, essa relação entre cotista e gestor? Sétima pergunta, vocês contratam consultoria terceirizada para apresentarem estudos das condições locais do mercado onde estão os imóveis? Ou vocês possuem uma equipe própria para essas avaliações? Importante saber como é que o gestor avalia cada uma das regiões. Oitava pergunta, como é o acompanhamento das necessidades dos locatários frente aos ativos? Existem reuniões recorrentes? Com que frequência que isso acontece? Importante o gestor estar próximo do locatário e essa pergunta vai te ajudar a ter segurança com relação a isso. Nona pergunta, como é feito o controle dos CRIs? Agora fundo de CRI. Existe alguma rotina de acompanhamento junto aos credores, aos emissores das securitizadoras? Enfim, como é que é feito junto aos devedores, junto aos sedentes da operação? Como é que tudo isso acontece aí dentro dos fundos de CRIs? Décima e última pergunta, como vocês fazem a gestão do portfólio? Ou seja, como é avaliada a necessidade de reciclar os ativos, fazer a clássica gestão ativa? Importante saber como é que o gestor acompanha então o portfólio do fundo. É isso, 10 perguntas para vocês aí fazerem aos gestores. Um abraço, valeu. Eu sou o professor Baroni da Suno Research e até o próximo vídeo.